Aplausos Então, sejam muito bem-vindos. Nós hoje estamos aqui para consagrar o mês de novembro. Podem sentar, vê se a igreja que se possa sentar. Amém. Antes de mais, quero agradecer também aos nossos pastores por me desafiarem a mim e aos outros líderes para podermos estar aqui a compartilhar a sua palavra nestes doze dias de campanha. E eu ontem disse, ontem foi a consagração do mês de outubro. E eu disse, eu amo o mês de outubro porque é o mês do meu aniversário. E hoje não é exceção porque no mês de novembro o Senhor deu-me alguém que eu amo muito. Que é a bênção do meu irmão Telmo, o meu nenuco. E então é um mês muito bom. Ontem o Daniel falava, se o louvor quiser pode descer, tirando o Daniel, o Juan e o Telmo. Só a Suzana é que pode descer. Não, mas ela fica aqui, fica aqui ao pé de nós, Suzaninha, fica aqui. Hoje vocês devem se rir um bocadinho, não é? Estou muito habituada a este estar assim. Isto é muito, eu vou dizer uma coisa, o pastor não está a ouvir. Isto é muito mais fácil a gente louvar ao Senhor, porque a gente quando está assim com vergonha a gente fecha os olhos e a gente faz muita força e entrega tudo a Ele. E assim a gente tem que estar assim, de frente. Mas o que vale é que estão aqui umas carinhas conhecidas. E eu estava a dizer que, ontem o Daniel estava a dizer, com o mês de outubro, ele esteve a pesquisar e normalmente era um mês de depressão, não é? Isto sem Cristo, porque com Cristo a depressão cai por terra no nome de Jesus. Eu não achei assim para o mês de novembro, porque eu estava a pensar, ai o mês de novembro? Mas o mês de novembro é aquele mês que a gente está quase no mês de dezembro. Estamos quase, eu quase, mas não estamos lá. É o mês em que a nossa cabeça já está a pensar nos preparativos do Natal, não é? Quando pensamos no nascimento de Jesus. Epa, este ano foi difícil. Cai sobre as nossas costas o peso do mês que passou, as lutas, os desafios. E pensamos assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Cheguei aqui. E eu estava precisamente a pensar nisso. E hoje venho aqui compartilhar a palavra de o perigo da fereza espiritual. Mas antes de eu falar no perigo da fereza espiritual, pesquisei, estive em oração, disse Senhor, o que é que Tu queres que eu diga? Tu sabes que a minha onda não é falar muito. Tipo, eu costumo dizer, se eu tiver um caminho daqui ao Porto, eu não vou andar às voltas. Eu sou muito prática, gosto logo de ir direta. Por isso, Senhor, usa-te de mim e que eu possa passar aquilo que Tu queres passar à igreja e que possa ser explícita. Porque eu às vezes acho que, às vezes não me consigo explicar bem. E para quem me conhece, eu escrevo melhor do que falo. Às vezes dou textos a pessoas de coisas que escrevo. Eu disse, ai, isto foste Tu que escreveste. Quando eu andava a tirar o curso de teologia com o Daniel e com a Suzana, há algumas pessoas aqui. Às vezes as pessoas pensavam que era o Daniel que escrevia por mim. E ele dizia, não, não, isto foi a Rita. Nós estudámos juntos, claro. Tirámos alguma troca de ideias. Mas por isso eu pedi ao Espírito Santo, Senhor, que Tu fales através de mim. Que Tu possas passar aquilo que Tu queres passar à Tua igreja através de mim. Que não seja o que eu penso, mas que sirva de ensinamento à Tua igreja e a mim também, principalmente. Porque o que eu vou falar, eu já passei, vou já dar o exemplo, o testemunho da minha vida. Eu já passei por este período. Já passei um período de frieza espiritual. E realmente isto é muito perigoso. E antes disse o Espírito Santo, disse-me assim, mas antes que Tu dês início e comece a desenvolver, Tu vais falar sobre o primeiro amor. E ele disse-me assim, todos temos uma história, Rita. Tu tens uma história, não é? Tu nasceste numa família. Por causa da minha família, não nasci numa família cristã. Hoje é cristã. O Senhor, graças a Deus, claro, graças a Ele, Ele concedeu-nos essa alegria, esse milagre de eu, a minha mãe, o Telmo, a Antónia também, que veio-se juntar à nossa família. Amém. Ela veio dar cura à nossa vida. O André. Pronto, o meu pai, é uma casta difícil, mas o Senhor está a trabalhar, não é? Ele começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. E Deus dizia-me, Rita, Tu tens uma história, todas as pessoas têm uma história. Eu não nasci num lar cristão, não é? Mas muitos de vós aqui, vocês aqui, até porque às vezes eu ouço aqui o pastor a falar, o pastor, e às vezes nos convíves, na comunhão, nós apercebemos que muita gente aqui nasceu em lares cristãos. Mas isso não quer dizer que as pessoas não passem por dificuldades, não tenham desafios, não passem por tribulações, não passem por momentos de desânimo, não fiquem abalados. Isso não quer dizer nada, não é? Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele disse, ele só daí, tipo, foi logo ali um aviso, cuidado, fez logo ali aquele, o pirilão. Pou, pou, pou. Ele não veio nos trazer um um evangelho de prosperidade, de como é que eu ia te explicar, que tudo iria ser sempre fácil, que tudo iria sempre ser uau, não é? Mas Ele disse que Ele estaria connosco. No mundo sofreis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu estou connosco. Amém? E eu vou começar a falar da minha história, não é? Já disse que não, nasci num lar cristão, tive alguns percalços na minha vida e vim a Deus pela dor. E amém, graças a Deus, porque através da dor eu hoje tenho uma alegria enorme, não é? Porque olha ali para a minha mãe, olha para o hotel e vocês todos, não é? Porque Deus juntou essa família a mim. mas não foi fácil, realmente não foi fácil porque Deus usou-se de algo na minha vida e eu hoje estava a dizer conto, não conto, não conto. Alguns de vocês sabem, as pessoas estão mais perto de mim, Deus usou-se de uma situação da minha vida para eu vir ao Senhor, para ter o privilégio da salvação. Eu era uma pessoa, até ali aos meus 8, 9 anos, nós às vezes somos crianças e não nos apercebemos muito bem da realidade que passa à nossa volta. É aquela idade ingénua, não é? Temos proteção do pai, proteção da mãe, brincadeira, comidinha, desenhos animados e... mas chega uma fase da nossa vida em que nós nos apercebemos que às vezes as coisas não são fáceis e realmente para mim não são fáceis e eu não quero muito estar a falar sobre que eu um dia disse o meu pai é uma benção, só para vocês perceberem, o meu pai é uma benção e eu tenho muito e tenho aprendido muito com este homem, é verdade. E realmente tem sido uma benção porque Deus tem mexido na nossa casa, mas até ali houve momentos em que nem sempre foi fácil, como a minha mãe costuma dizer, não há casa onde o sol não entre e realmente na minha casa não era uma exceção, a isso, às vezes não era sol, às vezes eram grandes tempestades e aquilo criava em mim uma instabilidade muito grande, uma tristeza, às vezes vem a minha mãe chorar, mãe, o que é que se passa? E daí, consequência, hoje não estou aqui muito jovens, quer dizer, estamos todos jovens, mas eu gostaria de dizer também que no meu tempo, quando eu não conhecia Deus, se eu tivesse encontrado o refúgio que muitos dos nossos jovens e todos nós estamos aqui, tem o privilégio de ter que é uma igreja, que são líderes, que são pessoas que oram por nós, que é o convívio, que é a comunhão, se calhar eu não tinha passado por tanta coisa, porque quando nós não nos sentimos bem dentro da nossa casa, nós vamos tentar procurar fora o vazio, o vazio que só Deus preenche, hoje eu percebo isso, mas na altura eu não percebia. Então, não falando muito pelo que eu passei, mas pronto, entrei por caminhos menos bons, entrei por caminhos tóxicos e para eu sair dessa vida, de uma vida tóxica, teve que ser um Jesus poderoso, um Deus salvador. Para vocês perceberem onde eu vou querer chegar e o Espírito Santo quis mesmo assim, Senhor, eu não gosto nada de falar sobre isto, às vezes sinto-me assim, porque há alturas que a gente sente, porque é assim, dentro da igreja as pessoas não julgam, não julgam muito, porque até não é para a nossa glória, a glória é para Deus, porque Ele é que teve o poder e a autoridade de fazer o milagre, de fazer a transformação e de mudar todas as coisas, mas lá fora uma pessoa que se alcooliza, uma pessoa que se droga, uma pessoa que tem um comportamento menos correto, não é visto com muitos bons olhos, vocês sabem, mas foi através disso, foi através disso que eu tive o privilégio de conhecer o Senhor, foi pela dor e por isso eu dou graças a Deus, durante muitos anos eu não percebi porque é que tinha passado por aquilo, mas eu os percebo, não é? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, não é? Amém. Então só para vocês perceberem porque é que de repente eu senti esta alegria, o Senhor disse, Rita, eu quero que tu cantes uma canção, tu lembras-te quando me aceitaste como Senhor e Salvador? E quero que tu perguntes à minha congregação, aos teus irmãos, à família que eu os juntei e uni e trouxe a ti e tu a eles. E Deus pergunta-te esta noite, tu lembras-te o dia que tu aceitaste o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Tu lembras-te da tua condição? Lembras-te? Tu lembras-te assim um pouco qual era o teu vazio? Não sei, do tipo, a minha história é esta, a tua, é diferente, tu te calhar até podias andar ali a passear na rua e estar tudo bem, ou pensares de estar tudo bem e o Senhor querer-te agarrar mesmo a tu a pensar que estavas bem e ainda assim tiveste o privilégio de teres esse encontro real com Ele, não é? Isto foi o meu, foi a minha história, a tua. Estamos aqui quantas pessoas? 50? Quantas? 46? 56? Amém! Amém por estas 56 vidas aqui. Então temos aqui 56 histórias diferentes, 56 histórias do encontro real com Deus. e o Espírito Santo diz assim, enquanto eu vou ministrar uma canção, o Senhor quer que tu recordes, que tu reflitas um pouco nesse dia, no dia em que tu aceitaste como Senhor e Salvador, o dia em que toda a tua lacuna, todo o vazio, tudo aquilo que era cheio de ti, do teu ego que se esvaziou, em que Ele entrou e que aí começou a tua nova história. Amém? Amém! Amém! Canto uma canção de amor ao Salvador, ao meu Jesus, grato estou por tudo, ó Senhor precioso querido Jesus eu me alegro porque o Teu me chamaste não há onde eu queira estar eu me alegro eu me alegro porque o Teu me chamaste não há onde eu queira estar só em Teus braços de amor em Teus braços de amor que me segura me faz aquieta em Teus braços de amor amém amém e este foi o primeiro cantico que eu cantei ao Senhor um dia entrei numa comunidade cristã aceitei o Senhor como Jesus e Salvador Ele começou a mexer na minha vida e enquanto fui limpar uma casa de banho estava a limpar nunca tinha tipo tinha mas nunca tinha assim foi eu tipo entregado-me assim a Deus daquela forma eu estava a limpar e e podes pensar assim ah eu limpar uma casa de banho tive um encontro um encontro real com Deus um encontro muito 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 forte que até hoje eu não sei explicar eu estava eu estava a varrer a limpar lá aquilo de repente comecei a sentir uma alegria porque eu só dizia Deus eu quero ser feliz eu quero sentir alegria eu quero sorrir e entretanto eu estava e eu nem conhecia muito esta música nunca a tinha cantado de repente a música que o Espírito Santo começa a entrar em mim e eu começo eu canto uma canção de amor e aí começa uma alegria contagiando e uma força uma determinação em que eu tinha a certeza que eu ia sair daquilo eu ia eu não iria ter medo de vir cá para fora de cair e não fazer as coisas corretamente ou como Deus queria que eu o fizesse e foi um amor tão grande foi algo tão bom tão forte na minha vida que a Rita passou de uma Rita depressiva uma Rita triste uma Rita que fugia das pessoas uma Rita que não queria conversa uma Rita amarga para uma Rita muito amorosa foi o Senhor foi algo que Deus fez em mim foi esta característica do amor e e eu lembro-me que a partir desse desse dia eu andava toda contenta a fazer as minhas atividades a fazer as minhas tarefas a querer estar envolvida nas coisas do Senhor com as outras raparigas com as conselheiras que eram as estipuladoras e fiz o meu tempo dentro da comunidade cristã saí vitoriosa sempre debaixo dos conselhos dos líderes dos estipuladores dos diretores sempre a acompanharem a ter um tempo profissional às sete da manhã a gente levantava-se íamos para a capela meia hora fazer ali um culto ao Senhor depois vinhamos íamos tomar o pequeno almoço depois tínhamos o tempo profissional ele foi todo criado uma cultura cristã um hábito temos o tempo profissional e eu ia conhecendo as sagradas escrituras ia percebendo o que é que Deus era o que é que Deus queria de mim muita coisa mas eu também vou ser sincera eu só entendia mesmo o amor o que eu naquele momento entendia era mesmo o amor e não não entendia muito o transformar o trabalhar só sentia que ele me tinha liberdade liberdade de algo que era muito mau que não me deixava viver que não me deixava ser livre e eu estava a viver essa liberdade liberdade de não precisar de um paguetinho ou de uma palhinha ali para fazer-me estar bem para poder conseguir andar para me mexer eu naquela altura eu estava a experimentar a verdadeira liberdade de Cristo e não apontei isto mas o Senhor agora trouxe-me que em Gálatas ele disse-me estai pois firmes na liberdade que vos dei e não torneis a meter-vos baixo do jugo da servidão este foi sempre um versículo que me acompanhou e o Espírito Santo relembra-me muitas vezes não torneis a meter-vos baixo do jugo da servidão e foi esse mesmo primeiro amor que me fez seguir passo em passo de fé em fé de vitória em vitória e entretanto chegou a altura de me conduzirem para uma igreja porque aquela comunidade faz todo esse trabalho em conjunto sempre com a igreja comigo dentro do local uma igreja que Deus tenha falado ao nosso de seguração como fui conduzida para ali através dessa igreja foi nessa igreja que me mantive durante muitos anos e eu lembro-me irmãos eu lembro-me e foi algo que Deus disse que eu nunca eu nunca estava cansada sabem eu nunca estava cansada para fazer as coisas do Senhor eu nem sabia que sabia cantar um dia a passear lá com os irmãos fomos fazer ali uma caminhada à serra me senti numa brincadeira a cantar um fado e o fado até falava sobre Deus ter força em Deus e ter fé e lá 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 e foi aí que eu conheci o David do meu hotel e ele na brincadeira começámos a fazer ali umas coisas a brincar e ele queres vir para o louvor que vergonha não sei o que e toda a coisa ai Jesus amado aquilo se eu hoje sou tímida o Senhor já quebrou muito e naquela altura tipo aquilo era demais e uma das coisas que eu recordo é que eu nunca estava cansada eu não importava se eu trabalhava das sete às oito da noite se eu tinha a casa para arrumar se eu tinha que ir ajudar a minha mãe se eu tinha que ir buscar ela à praça para ajudar ela a trazer as coisas para ela não vir carregada se na altura o Telma era um miúdo se eu tinha que fazer comida ao Telma se eu tinha que ir buscar o Telma à escola se eu tinha que ir ao Telma à igreja irmãos eu não nunca estava cansada nunca nunca porque eu queria estar na obra eu queria estar no louvor eu queria estar na limpeza eu queria estar no café convívio a ajudar pessoas vidas que semeando como o meu caso estavam ali ainda piores do que eu eu queria fazer parte do reino de Deus eu queria a semelhança de Jesus poder fazer parte deste mistério deste evangelho transformador tão poderoso e é aí que o Senhor começou a dizer pois é e vocês sabem que às vezes às vezes não sempre todos nós vivemos esse primeiro amor esse amor é bastante forte mas às vezes as situações da vida as circunstâncias situações às vezes nos deixam abalados e nós não somos diferentes nem de David nem de de Jó nem de Paulo e nem de muitas figuras bíblicas porque eles também passaram por fases em que ficaram abalados e aqui só que é aqui buscar eles ficaram ao lado estava aqui era mais fácil a trazer o tablet mas eu pontei tudo aqui no meu bloquinho e eles ficaram abalados e o facto de nós ficarmos muitas vezes abalados leva-nos a rotinas a rotina de virmos à igreja porque pronto torna-se um hábito virmos à igreja torna-se um hábito virmos ao louvor torna-se tudo um hábito torna-se uma rotina e nós deixamos de sentir aquele primeiro bom humor as coisas é como quando nós vamos para o trabalho quando nós estamos desempregados quantos aqui já estivemos desempregados eu já estive desempregada e quando nós ficamos sem trabalho qual é que é o nosso desejo arranjar trabalho nós precisamos trabalhar para ter o nosso dinheirinho para ter o nosso mantimento alimentos casinha higiene tudo aquilo que é necessário ao ser humano e quando tu arranjas o trabalho é uma alegria e arranjas o trabalho não sei o quê mas depois nós temos as coisas como adquiridas o ser humano é assim nós facilmente esquecemos das bênçãos nós facilmente esquecemos de tudo Susana queres estar aqui connosco nós facilmente esquecemos dos milagres prodígios e maravilhas que o Senhor faz nas nossas vidas daquilo que Ele nos dá de melhor o ser humano é assim todos nós somos assim e isso estava até a refletir em retina isso torna-se uma retina e isso vai causar é isso que começa aí o perigo da frieza espiritual e e qual é que são os sinais que tu podes identificar como frieza espiritual se tu antes eras fervoroso fervorosa na fé se tu antes nada te abalava tu não te importavas estavas no louvor manhã à tarde e à noite olha eu e o Telma e a Susana chegámos à tarde no louvor manhã à tarde e à noite vir aqui o clube uma tarde louvor o pastor ir pregar outra igreja bora louvor sábado havia qualquer coisa de jovens louvor no domingo louvor e a gente como estamos naquele primeiro amor bora estamos em todas ai não sei o que agora vai-se fazer ali um convívio e estuda ao mesmo tempo vai-se fazer levanta-se mesas põe-se mesas carrega-se para lá carrega-se para lá não há dores de costas não há dor de colunas não há dor de pernas não há acumulação do cansaço do trabalho entretanto trabalhas nós fazemos tudo por gosto porquê? porque é o primeiro amor nós estamos fervorosos na fé nós estamos cheios da power da convicção há uma força ilimitada dentro de nós uma força adicional que é inexplicável não é? mas entretanto nós por algum motivo o ser humano é assim nós deixamos que essas circunstâncias trouxessem um abatimento um abatimento de nossa alma não é? e em Salmos 43 o salmista diz porque te abates ó minha alma porque te perturbas dentro de mim e esperarei em Deus mais ou menos é o que diz esse salmo e realmente é verdade porque te perturbas ó minha alma não é? porque te perturbas e um dos sinais de frieza espiritual que eu tipo há muitos mais mas aqueles que eu achei muito importantes e também tem sido a minha experiência como cristã é a perda de interesse várias perdas de interesse e uma delas a minha é louvar ao Senhor essa quando eu começo a não me ser louvar ao Senhor tenho que me contradizer não Rita tu tens que louvar ao Senhor porque eu muitas vezes através do louvor eu oro muito a Deus eu começo a louvar e depois começo grandes conversas com o Senhor orar é logo um dos sinais da fraqueza de frieza espiritual perda de interesse de orar de ler a palavra de Deus a Bíblia falta de vontade de participar nas atividades da igreja a ausência da comunhão com Deus o abandono da comunhão com Deus nós deixamos falar com Deus não é orar tratar se antes nós queríamos estar com os irmãos bora evangelizar vamos ali para a praia da Barquel vamos evangelizar bora não sei o que vamos fazer um evento vamos convidar pessoas e vamos poder mostrar que nós não é só estamos ali pronto a cantar e falar sobre somos pessoas como eles eles podem ver que somos pessoas comuns mas que a diferença que há em nós é que nós depositamos a nossa fé em Deus esperamos no nosso Deus que Ele nos direcione que Ele nos dê sabedoria que Ele nos dê respostas que Ele nos convença essa é a diferença da pessoa que está lá fora e que está com um problema vai desabafar com um amigo às vezes o amigo ainda sabe menos do que ele não sabe dar um conselho sábio e muitas vezes essa amiga está chateado estás cansado agora mas é lá abaixa os bares vamos beber uns copos isso passa só que a pessoa acorda a pessoa acorda e está tudo na mesma isso não resolveu nada nada o único que tem sabedoria e palavras de esperança e de vida eterna para mim e para a tua vida é o Senhor amém outra coisa também é o pecado no outro dia a pastora Flávia disse algo que bateu de uma forma diferente pastora aliás esta esta campanha realmente o Senhor direcionou muito bem os nossos pastores porque palavra após palavra parece que é uma história que se completa amém e a pastora falou em algo que eu fiquei muito pensativa ali no meu lugar foi quando a pastora disse estava a falar sobre o pecado e a pastora disse sabem resistir a carne é muito difícil porque nós às vezes quando falamos nisto às vezes falamos assim de uma maneira irrelevante ou muito supérflua resistir à carne resistir à carne e não sei o quê pronto é o dever do nosso pastor dos líderes fazer essa advertência porque se Jesus resistiu com ele também nós podemos resistir amém porque ele diz isso amém mas realmente a pastora quando disse aquilo ela sabe aquilo saiu de dentro eu senti o seu Espírito Santo sabem ele a mostrar que ele sabe que resistir à carne não é fácil é uma luta constante diária nós temos esta luta constante diária entre a carne e o Espírito amém e uma das coisas que o Senhor falou foi que as coisas do mundo estão a começar a nos atrair de novo o interesse pelo pecado começam aquelas lutas quem gosta da cachaça começa a cachaça a mexer quem é muito leviano começa a levian a mexer quem gosta de ir ali bater o pezinho começa a coisa dizia não sei o que porquê? porque nós não oramos nós não falamos com o Pai nós não buscamos ajuda nos pastores nos nossos líderes não é? nós não não Senhor preciso de Ti às vezes mesmo Tu não me consigas dizer nada eu olha eu muitas eu muitas vezes eu dobro os velhos e quando eu não tenho nada para dizer porque às vezes eu já fiquei tão cansada que às vezes nem tenho vontade de falar Senhor eu preciso de Ti eu preciso de Ti eu preciso de Ti e há uma música uma canção que eu à bocada até pedi ao Dani mas eles não têm ali ou até em pouco tempo e ela diz assim Cria em mim um coração puro e renova em mim o Teu Espírito não me lances fora da Tua presença não retires de mim o Teu Espírito Santo e torna a dar a alegria da salvação e renova em mim o Teu Espírito então amém amém ó Senhor toda a honra e toda a glória então o que é que eu te posso dizer que tu possas examinar que tu possas vigiar o Teu relacionamento com o Espírito Santo porque Ele é o único Ele é o único que te vai manter firme forte inabalável venha um tsunami venha um tremor de terra ainda que os montes que as montanhas venham sobre ti mas tu vais ter sabes tu sabes que Ele está contigo não importa tu vais ter aquela força que não importa não importa o desânimo não importa às vezes nós muitas vezes ouvimos aqui se tens a dispensa cheia se não tens a dispensa cheia se tens emprego se não tens emprego se estás abatido se estás triste isto não importa porque a Sua graça nos basta amém aleluia e e uma das coisas que o Senhor nos alertou me alertou o que é que vai levar estas frias espirituais o que é que vai levar e e Ele falou disse assim a morte eterna a morte eterna e e eu deveria ter começado por ler uma passagem não várias passagens em Apocalipse e agora vou tentar ser rápida e o Senhor disse assim tu agora vais ler isto e vais mostrar quando eu me mostrei as advertências e as promessas amém e o Senhor diz eu tenho boas notícias para ti amém muito boas notícias para ti está aqui vai aqui a procura do meu telemóvel e vamos a Apocalipse hoje é o contrário o Senhor é que sabe todas as coisas amém não sou eu Apocalipse 1 17 só para vocês perceberem agora vou tentar ser assim mais rápida e isto aqui é quando o nosso Senhor Jesus se revela a João e hoje é interessante porque nós muitas vezes lemos as cartas mas nem sempre lemos da mesma forma o Senhor nem sempre se revela da mesma forma mas ele hoje ele disse assim quando o vi isto era João quando o vi caí aos seus pés como morto mas ele pôs a sua mão direita em cima de mim e disse não tenhas medo eu sou o primeiro e o último eu sou aquele que está vivo estive morto mas agora vivo para sempre eu tenho poder sobre a morte e sobre o mundo dos mortos escreve pois aquilo que viste o que está a acontecer agora e o que vai acontecer mais tarde irmãos isto é tremendo eu nunca me apercebi vou ser sincera já tenho lido esta passagem mas eu nunca quando ele diz aqui e o que vai acontecer mais tarde nesta tradução o que vai acontecer mais tarde assim isto é surreal isto é espetacular isto é faz lembrar aquela canção ficou maravilhada ficou maravilhado porque muitas pessoas dizem assim ai a Bíblia está ultrapassada a Bíblia está irmãos há quem diga que é o best seller e é o best seller mas irmãos isto tem histórias tão antigas e tão presentes tão atuais que isto meu Deus como é que este homem este homem maravilhoso este Deus ele deixou-nos estas indicações com o Miguel ele é logo mostrou ali a sua fidelidade o seu amor a sua constância a sua preocupação amém como é que onde é que nós vamos arranjar um amigo destes meu Deus porque só ele é fiel eu falho tu falhas ele não ele nunca falha e então ele começou a me mandar pela igreja de Éfaso e agora é que eu vou tentar ser muito rápida e diz assim há um mensageiro da igreja de Éfaso escreve assim diz o que tem as sete estrelas na mão direita o que caminha no meio dos sete castiçais de ouro eu conheço bem as tuas obras diz o Senhor os teus sacrifícios e quanta paciência tens tido sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e sei que descobriste a sua mentira tens sido perseverante tens sofrido por minha causa e não perdeste a coragem isto é o que o Senhor está a dizer aqui isto refere-se à igreja mas o Senhor mostrou-me a mim que aqui nós podemos nos identificar como indivíduos porque se vocês forem bem ver o que eu agora vou ler tem a ver com personalidades diferentes e com caráteres diferentes amém e tu podes dizer assim em vez de ser a igreja de Éfaso podes dizer que é a Andrea que é a Rita que é a Antónia que é a Patrícia podes te identificar porque isto que ele disse aqui as tuas obras os teus sacrifícios a paciência que tens tido e depois ele diz assim mas tenho uma coisa contra ti é que já não tens amor como no princípio lembra depois de que altura te deixaste cair arrepende-te e vive como vivias no princípio do contrário se não te arrependeres virei ter contigo e hei de retirar o teu castiçal do seu lugar mas depois o Senhor diz agora sublime isto aqui a lilás porque isto é as promessas aquilo é o que eu tenho para ti dizes 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 a eles relembra-lhes seja aqui a pessoa que conhece mais da Bíblia ou a que conhece menos lembra-lhes e diz assim quem tem ouvidos para ouvir preste atenção àquilo que o Espírito diz às igrejas aos que vencerem isto é promessa hei de dar-lhes a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus aleluia aleluia depois seguimos pela igreja diz Mirna aqui vou por exemplo eu vou dar nomes fictícios não quer dizer que se identifiquem com esta pessoa esta até posso ser eu Smirna eu e o Telmo às vezes brincamos e dizemos igreja de Smirna e diz assim o Senhor eu sei que tens sido perseguido e que és pobre quantos aqui já não foram perseguidos não foram gozados não foram humilhados quantos olha irmã eu já fui gozada porque creio em Deus dizem que eu estou maluca e e aquelas coisas histórias que vocês todas sabem que nem vale a pena atentar a falar que isto é as pessoas dizem coisas muito está por fúrdia eu nem vou não vou pronto mas e diz o Senhor eu sei que tens sido perseguido que és pobre mas na verdade és rico amém e tu e eu sabemos porque somos ricos porque temos ele sei que aqueles que se dizem judeus têm espalhado calúnias contra ti eles não são judeus mas sim uma sinagoga de satanás só que o Senhor também diz assim não tenhas medo do que has de sofrer o diabo vai lançar sobre alguns de vós na prisão para serem postos à prova e onde sofrer tribulações durante dez dias mas depois o Senhor diz assim e às vezes a prisão não tem que ser necessariamente uma prisão tipo a que temos aqui em Setúbal ou o Pinheiro da Cruz ou aquela em que Paulo esteve às vezes há prisões prisões espirituais nos impedem de avançar e o Senhor diz assim mas mantém-te fiel mesmo que seja preciso morrer que eu te darei a coroa da vida eterna em recompensa amém? depois iremos à igreja de Pérgamo ai mas aqui o Senhor só me disse aqui quem tem ouvidos para ouvir preste atenção àquilo que o Espírito diz às igrejas aos que vencerem darei com prémio o maná escondido também lhes darei um seixo branco é isto hoje há muito tempo que eu não pensava nisto mas eu hoje eu já prestei atenção aqui bem a isto eu fiquei que eu já me tinha esquecido que Deus tinha-me falado sobre isto isto é espetacular no qual está escrito o nome novo que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe aleluia depois à igreja de Tia Tira o Senhor diz eu conheço as tuas obras o amor a fé o serviço e a paciência e sei que ultimamente tens trabalhado mais do que antes o Senhor está a dizer que sabe isso vou passar aqui para a frente e ele diz também ao mensageiro da igreja de Sard escreve assim fala aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas conhece bem as tuas obras tens fama de estar vivo mas a verdade é que estás morto quantos de nós já não passámos por isto quantos de nós Deus eu estava a pensar quando a pastora no outro dia estava a falar que eu me escondia dela lá no recheio ela escondia-me atrás lá das caixas às vezes da cerveza eram deles às vezes e dizia assim usa Silvia deve estar aqui então eu entrava porque também ia fazer compras para o meu estabelecimento na altura acho que estavam a tomar conta de um negócio de família também não era qualquer coisa assim pastor e assim meu Deus porque nessa altura quando a pastora disse aquilo que me encontrava eu estava desviada eu estive 5 anos fora dos caminhos do Senhor e embora o Espírito Santo me perseguisse porque fazia sempre lembrar-me dele eu na realidade não estava bem espiritualmente e fiz algumas coisas menos boas e ela vinha sempre Deus usou aquela mulher e assim meu Deus cagando a seca lá vem ela foge Dani foge foge lá vem ela dá-me uma ganda seca quer me despachar daqui não sei o quê mas o Senhor já tinha um propósito e o Senhor sabe que ela é uma mulher persistente uma mulher cheia de amor fervorosa ela ama o que ela pregou aqui no outro dia que é aquela alegria de poder partilhar de poder falar alguém de Cristo e muitos de nós às vezes pensamos que estamos vivos mas nós na realidade estamos mortos nós às vezes temos tipo digamos tipo uma vida dupla acho que acontece com toda a gente nós e às vezes mesmo tanto bem às vezes quando estamos com problemas às vezes temos dificuldade de demonstrar aos irmãos já estou mal está-se a passar aqui qualquer coisa temos aquela dificuldade e às vezes temos aquele orgulho não podem perceber que eu estou mal porque está lá a tal situação que alguém falou aqui não sei se foi a Andrea que quando perguntamos então está tudo bem está tudo bem e afinal está tudo mal porque as pessoas às vezes não querem estar a expor e o Senhor lembrou-me disto quando eu li esta passagem mas ele também diz ser vigilante e fortifique os que estão prestes a morrer pois verifiquei que não és perfeito diante do meu Deus nós não somos perfeitos lembra-te portanto do que ouviste e recebeste guarda-o bem e arrepende se não estiveres atento chegarei de repente como ladrão atenção irmãos tenho só ouvido falar muito aqui ultimamente sobre a vinda de Jesus e vocês sabem os sinais chegarei de repente como ladrão sem saber qual é a hora a que eu venho para te castigar mas mesmo assim tens algumas pessoas em Sartes que não mancharam as vestes esses são dignos de se vestir de branco e de estar comigo os que vencerem hão de se vestir de branco e não apagarei os seus nomes hoje estão bem ele não apagará os nossos nomes do livro da vida mas hei de proclamar o seu nome diante do meu pai e dos anjos amém glória ao teu nome Jesus glória ao teu nome depois da igreja de Filadélfia pode ser deixa lá ver a a Daisy pode ser a Mónica pode ser a Geninha o João isto é só fictício ele diz eu bem conheço as tuas obras abri diante de ti uma porta que ninguém pode fechar porque embora sejas fraco conservaste a minha doutrina e não renegaste o meu nome uma vez que te mantiveste fiel ao meu pedido de perseverança amém atenção ele pede-nos perseverança também te hei de proteger na hora da provação que brevemente vai cair sobre toda a humanidade para pôr à prova os habitantes da terra eu vou chegar dentro em breve guarda com firmeza aquilo que adquiriste para que ninguém te possa tirar a coroa da vitória e depois ele diz é promessa esta parte irmãos aquele que vencer há de ser para mim como uma coluna no templo do meu Deus onde não pode sair mais a descrever nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que vai descer do céu de junto do meu Deus também hei de escrever nele o nome novo que eu tenho aleluia isto é tremendo eu conheço bem as tuas obras não és frio nem quente antes fosse uma coisa ou outra mas como és morno nem frio nem quente vou vomitar da minha boca tu dizes sou rico fiz fortuna isto é para os orgulhosos para aquelas pessoas que não precisam de Deus porque elas podem eu uma vez ouvi uma pessoa dizer assim eu, eu sou o meu Deus Jesus amado tipo esta pessoa não está porque a gente vê as notícias a gente sabe qualquer pessoa milionária qualquer rico pode vir uma doença e não há dinheiro não há postura não há posição que salve e diz assim tu dizes sou rico fiz fortuna não tenho necessidades de nada mas não te dás conta de que és desgraçado e miserável pobre cego e nu aqueles que eu amo corrijo-os com rigor ser portanto aplicado aplica-te e arrepende-te olha que eu estou a bater à tua porta e se alguém ouvir a minha voz eu abrirei a porta e entrarei em tua casa e janto com ele e ele comigo e depois diz assim aqueles esta é a promessa aqueles que vencerem hão de sentar-se comigo no meu trono tal como eu também venci e me sentei com o meu pai no seu trono aleluia e depois ai, ai, ai e depois e depois não tenho aqui mais nada então então irmãos eu não sei quanto a vocês eu sou uma pessoa assim meio nervosa mas eu gosto de estar calmo não gosto de stress e e Deus fez-me assim com amor né tipo às vezes eu tinha assim eu no outro dia eu vou dizer dizia assim meu Deus eu estava ali sentada e dizia assim veja a pastora Silvia ganda dinossauro da palavra gospel veja o pastor um ganda dinossaurão veja a pastora Flávia assim meu Deus senhor e o senhor dizia-me assim até disse a brincar à pastora à pastora Silvia à pastora Flávia o senhor lembrou-me logo e sim senhor isso é uma lagartixa e ele diz pois és és uma lagartixa mas eu queria-te resistente porque tu resistis ao sol bora aí com força aí ungida bora aí minha filha e eu espero que que eu tenha passado aquilo que o senhor quis passar eu comecei por contar a minha história a minha história comecei por contar como cheguei a Deus dei aqui um pouco do meu testemunho como fui fervorosa na fé no primeiro amor depois levei-vos a lembrar no dia em que vocês encontraram tiveram esse encontro com Deus espero que o Espírito Santo tenha levado-vos a perceber como estão porque eu até nem sou ninguém para estar a avaliar isso nem consigo entrar dentro de ti por mais amiga que eu seja da Susana do Telmo da minha mãe da Antónia do Dani nós nunca iremos estar cá dentro da pessoa só o único que consegue examinar é o senhor e tu próprio e às vezes nem nós sabemos estamos assim nem sabemos porquê então antes de terminarmos que a hora já já vai passar as 5 minutos o Espírito Santo diz para tu te examinar e para tu fazeres uma vigilância entre o Espírito e que busques sempre o Espírito Santo tu possas nesses momentos tens vergonha de dizer ao irmão tu possas procurar ajuda nos nossos superiores aqui dentro da igreja nos nossos pais espirituais no pastor na pastora no teu líder alguém que tu possas estar junto em oração ora por mim nós não temos que julgar eu antes às vezes nós tivemos aquela sensação de ai irmão agora viu ai agora está nós não temos que julgar ninguém irmãos porque todos nós passamos por estes momentos eu própria já fui fria espiritual eu já estive aqui fria já esfriei aqui e tive que me agarrar a Deus Deus Senhor eu não aceito isto para a minha vida eu não quero isto porque eu sei irmãos eu sei de onde Deus me tirou eu sei de onde Deus me tirou e eu sei de onde é que Deus me quer levar e vou-vos dizer uma coisa irmão dos momentos mais felizes da minha vida mais felizes assim no geral ser mãe foi uma felicidade enorme na altura foi o meu não é isto foi o meu filho em como é que se diz ao líder em treinamento ele foi o meu filho em treinamento eu costumo dizer e o André mas eu vou dizer e não não vou ser hipócrita nem vou estar aqui a dizer mentira alguma os momentos mais felizes que eu tive em toda a minha vida foram passados na presença de Deus foram passados dentro da igreja em comunhão com os irmãos a louvar a estudar a palavra a cuidar de vidas a receber ensinamentos dos pastores a receber ensinamentos de outras pessoas que têm experiências diferentes de nós porque nós aprendemos uns com os outros por isso irmão examina-te examina-te e procura sempre o Espírito Santo é isso que eu te posso dizer para que nós um dia possamos estar juntos com o Senhor e ter a vida eterna e eu não queria deixar de terminar esta palavra com o Salmo 23 e o Salmo 23 é vou cantá-lo em fado vou cantá-lo de uma forma diferente mas é um fado cristão é a palavra do Senhor e espero que o Senhor tenha falado ao teu coração e quero-te ver aqui firme como se diz como se tem dito agora os nossos pastores investiram foram direcionados por Deus vamos ter um novo tempo precisamos de gente fervorosa na fé pessoas que tenham a alegria da salvação pessoas que vivam o primeiro amor pessoas que independentemente do que estejam a passar elas possam chegar-se a Deus e dizer basta basta desta frieza basta de insensibilidade basta porque tu e eu sabemos onde é fonte nós sabemos onde é fonte nós sabemos onde devemos buscar a força para prosseguirmos e alcançarmos todas estas vitórias estão aqui escritas em cada carta às igrejas das promessas que Deus tem para cada um de nós aleluia aleluia pode ficar de pé e vamos lavar ao Senhor juntos e ouvirem esta canção o Senhor é o meu pastor e nada me faltará guia-me mensamente águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pela justiça pelo amor do Seu nome pelo amor do Seu nome refrigera a minha alma guia-me pela justiça pelo amor do Seu nome pelo amor do Seu nome e ainda que eu andasse pelo vale ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte mal algum eu temeria mal algum eu temeria porque Tu estás comigo refrigera a minha alma guia-me pela justiça pelo amor do Seu nome pelo amor do Seu nome refrigera a minha alma guia-me pela justiça pelo amor do Seu nome pelo amor do Seu nome a bondade certamente que a bondade e o perdão queres-te venirse? eu creio seguirão a minha vida e na casa do Senhor e na casa do Senhor eu viverei refrigera refrigera a minha alma guia-me pela justiça pelo amor do Seu nome pelo amor do Seu nome refrigera a minha alma guia-me pela justiça pelo amor do Seu nome pelo amor do Seu nome agora recebe esta parte recebe recebe como o Senhor é bom preparas preparas uma mesa na presença dos meus inimigos dos meus inimigos Jesus unges a minha cabeça o meu cálice transborda o meu cálice transborda toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Aleluia